Música 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 Muito obrigado que Deus te envie Para que você faça esse nosso voto Carreguei melhor Conte comigo E o deputado tem uma E agora eu falei com ele Dizem qualquer que tu vai dar para um gol mexe antes Pai É o seguinte Eu vou tirar no meu salário Seis primeiros meses do ano 10 mil por mês Então Ele vai dar Seis primeiros meses Ajudando o voto com o São Luís Ninguém está falando de voto Não está explicando nada Ele está no primeiro voto de uma data Ele vai... O que eu falava ele vai cumprir Da 10 mil por mês A partir de janeiro até junho É o voto com ele E o voto com ele Muito obrigado Que dê um dia juntos A Lufo Que assume o... E aí lógico também Desculpe, demorei um pouco aqui para ver Mas... Uma salva de palmas para o nosso motêncio Antônio Henrique Da federação E aí... Uma pessoa também que é parceiro nosso E que a gente... Sempre está recomeando Está começando com a primeira ideia Então o que acontece? Planejamento do moto Sempre digo que uma empresa E o moto ainda não é uma empresa Precisa de um planejamento estratégico E esse a gente tem buscado fazer Durante seis meses que a gente já está na frente do clube A gente entrou ali em 9 de junho Já estamos aí praticamente passando um pouco mais de seis meses O que é esse planejamento? A gente tem que saber o que a gente é O que é o moto clube? O moto clube é isso, né? Mas o moto clube também são todas as dificuldades que a gente tem A gente tem que ter consciência das nossas dificuldades Das nossas fraquezas Das nossas fragilidades A partir daí a gente tem que visualizar o que? Onde é que a gente chegar e chegar O que é isso? 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 Obrigado.